Você deseja voltar a comer pães sem glúten e leite saborosos, macios e fofinhos, mas não sabe como fazer? Eu sou a Gabriela Gregolinha, que eu te ensino a fazer pães e bolos perfeitos, sem esses dois ingredientes. Se você quer receber mais conteúdos como esse, curta esse vídeo e comece a me seguir. Minha aluna Marielle e sua família ficaram 4 anos sem comer um pão, porque ela não conseguia fazer um sem glúten e leite que ficasse bom. Eu também fiquei uns 3 anos sem comer pães, depois que descobri que tinha restrição ao glúten e ao leite. Gente, eu sei o quanto você está sofrendo porque não consegue comer um pão delicioso e quentinho no café da manhã, porque eu já passei por isso. Mas eu quero te dizer que é possível você voltar a comer tudo que ama, inclusive um pão delicioso. O que você precisa é aprender a fazer do jeito certo. Por exemplo, uma das coisas que eu e a Marielle aprendemos é que pra fazer um pão perfeito, a fermentação deve ser acompanhada bem de perto. Porque se o tempo passar e o pão sem glúten fermentar demais, o resultado será um pão baixinho, seco e duro. Eu quero te provar que é possível fazer tudo o que você ama de forma simples e prática. Te mostrando o caminho para ter pães e bolos perfeitos sem glúten e sem leite. Por isso, eu quero que assista a aula 1 da Semana Sem Glúten e Leite, um evento online gratuito que está começando hoje. Lá eu vou te mostrar o que pode te impedir de fazer pães e bolos perfeitos sem glúten e leite. Então, se você ficou interessado em voltar a comer aquele pão delicioso, comente a aula 1 aqui abaixo que eu te envio o link de acesso. Lá eu vou te mostrar o link da aula 1 da Semana Sem Glúten e Leite.